Axé para todo mundo, hoje é dia 18, quinta-feira, acabamos de chegar em breves e agora é, deixa eu ver que horas são, 5 e meia, 5 e 33 e a previsão era para chegar mais tarde, chegou cedo porque o cara falou que a maré estava boa, aí eu estava todo mundo dormindo aqui nas suas camas, aí o navio apitou, aí eu falei, pô, ele deve ter chegado no primeiro ponto que eu pensei que ele ia parar, aí eu fui conversar com os rapazes aí fora, ele falou assim, chegou já em breve rapaz, você é besta o Da Vinci desde aquela hora, aquela hora, agora que ele veio acordar e ainda está fingindo que está dormindo, vai vendo a história ainda que é só para carregar no colo, agora ele aprendeu uma manha, que é só fingir que ele está dormindo e ficar molinho que o pessoal carrega ele, o bicho malandro para caramba o pessoal lá de casa ainda nem escovaram o dente estou em breve aonde foi que aconteceu, que eu quebrei a testa aqui, que eu contei para vocês aí foi nesse muro, foi nesse muro, nessa esquina aqui, não era nem muro fechado, eu pensava até que era fechado foi bem nessa esquina aqui e os barcos tudo aqui ó, podia até ter caído aí para dentro do rio aí aí o que aconteceu, eu estava brincando aqui nessa nessa pracinha aqui com os colegas, ali do começo ali da pracinha, me colocaram no carrinho ali estava descendo lá todo mundo estava descendo voado aqui, aí eu falei minha vez, aí eu falei assim me empurra aí o molequinho me empurrou e eu vim com tudo aqui, vim parar aqui cara, foi aqui que aconteceu esse negócio vou até tirar uma foto aqui para deixar de recordação que esse muro aqui tem história para contar então foi isso que já está registrado aqui onde foi que eu quebrei a minha testa que eu contei para vocês esses dias aí então eu desci essa grande ladeirazinha ali no canto tem aquela esquina naquela esquina ali tem uma mercearia ali que era um homem da mercearia que me viu com a testa quebrada e ele desceu aqui e me levou correndo lá para trás dessa igreja azul aí que tem um pronto-socorro é prefeitura? é prefeitura, aí tem um pronto-socorro e ele me levou para lá e aqui eu tenho uma arara que é um era para ser um orelhão, já foi arrancado né para variar e a gente brincava nessa pracinha e também minha mãe colocava a gente para brincar naquela pracinha aí na frente da prefeitura e aqui é o Porto de Breves o Da Vinci estava andando na rua comigo aqui um cara do exército aí deu essa revistinha para ele aqui ó bacana hein Da Vinci agora o Da Vinci está na frente da prefeitura na pracinha em frente da prefeitura de Breves lá atrás é um hospital onde nasceu a minha irmã muito bacana tem aqui o golfinho que na verdade é o orelhão o orelhão muito legal é a prefeitura onde eu mostrei lá de frente ali é uma danceteria que a minha tia dizendo a minha mãe que ia para dançar aqui é a pracinha onde meu irmão aprendeu a andar de bicicleta foi aqui Dona Mora e aprendeu a andar de bicicleta aqui e aqui nessa onde tem essa rua era a casa onde a gente morava que derrubaram a casa para fazer uma rua para varar para lá a gente morava aqui era uma puta de um casarão de madeira grandão e ali é o ali é a maternidade Dona Mora ali no fundo aquele azul é a maternidade onde a minha irmã nasceu mostrar aqui o hotel que nós estamos é esse aqui ó a rua é essa aqui a rua é essa aqui já chegamos chegamos vamos lá chegamos é muito rápido é a Lua ficou deitada a gente foi dar uma volta antes do café vamos ver esse café está pronto é mais quente do que dá para nós o café o café já está pronto o café já está pronto agora é oito e seis da manhã chegamos aqui no porto cinco e meia viemos para o hotel era quase seis horas aí a Lua ficou descansando enquanto a gente ficou aqui pentelhando para cima para baixo correndo de fome que ninguém jantou para não passar mal dentro do navio não tem nada essa tia ó olha não está do mesmo jeito rapaz não tem nada de café aqui não tudo fechado é melhor a gente tomar um café por fora é melhor a gente tomar um café por fora hora de tomar o cafezinho hora de tomar o café chique do último a Lua vai tomar um café no muro e Lua tudo bem Lua? durmiu bem? viajou a noite toda quase doze horas de viagem e ela está aqui no muro na praça indo para a feirinha a nossa comida vai vir dali já está pedido aí vamos almoçar tomar café o café o café o senhor David já está comendo um pãozinho com manteiga tem aqui um pãozinho com manteiga e ovo e aqui uma tapioquinha maravilhosa um suco de graviola acerola e um cafezinho com leite é isso aí a moça tirou ali a roupa da manequim para a Lua experimentar e começou a dar risada aqui ó agora são onze e quinze a gente vai sair lá na cidade a dona Maria falou que quer dormir um pouco o David te ajuda ajuda ela David empurra a bunda dela David não tem outro lugar para segurar empurra a bunda dela empurra a bunda dela empurra empurra a gente vai sair para almoçar ali na cidade no restaurante de Porquilo a dona Maria falou que vai descansar na hora do almoço o senhor David está comendo um pãozinho e nessa David mostra para as crianças o que você está comendo Tia Baca você nasceu aí ela nasceu ali foi? é nesse prédio aí do fundo aqui é uma Santa Casa dois hospitais breves foi onde a Tia Baca nasceu né Teco é que legal hein você está na Lua essa praça aqui essa praça aqui foi onde o Tio Dola aprendeu a andar de bicicleta pai e parque já é aqui o parque vem Lua a gente está indo agora vamos lá Lua Zinha onde que você está Lua Zinha? aqui 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 estávamos como eu disse aqui essa rua onde tinha a minha casa tiraram para fazer a rua para varar lá para trás e aqui a prefeitura coroxiaxô prefeitura né e aqui onde meu irmão e nós brincavamos quando era bebezinho tamanho do da vintinho e meu irmão andou de bicicleta aprendeu aqui segundo a minha mãe né pois é estamos passando aqui na onde era o terreno da minha casa como eu falei dali da praça para cá virou rua né e fizeram essa praça aqui bacaninha maravilhosa eu estou aí revivendo nossos momentos aí na verdade como eu disse estou voltando no lugar onde eu vivia 40 anos atrás e agora na nova geração quando eu tinha essa idade eu morava aqui olha eu voltei aqui na frente do do local onde eu me acidentei que eu acabei de falar ali olha essa descida aqui lá no final da do muro que eu bati a cabeça no carrinho que tem essa cicatriz aqui que eu falei para vocês e o rapaz que me salvou no dia que é um rapaz ali daquele mercadinho ali do canto que era nosso amigo da família ele que me viu e quando ele viu que eu tinha acidentado ele saiu correndo de lá me levou no colo lá para trás da prefeitura lá tem lá no fundo lá tem aquela aquele hospital e e foi esse rapaz aqui que eu reencontrei agora depois de 40 anos caramba pois é aí ó 40 anos está aqui a vozinha seu Davinci para recordar aqui o nome e a galera que rap e a sua moda é? tinha o seu tinha o seu tinha o seu então como é o seu nome mesmo? meu nome é Francisco Carlos só que eu sou conhecido por Chico Arigol aqui em breve Chico Arigol Chico Arigol minha mãe sempre falava o seu nome e eu achava bem engraçado bem difícil de falar porque Francisco o apelido de Francisco é Chico e Arigol é nordestino no norte com o apelido ah tá então foi o senhor que me salvou então aí na parada quando eu bati a cabeça o senhor correndo comigo depois de 40 anos eu estou reencontrando aqui o senhor mas a cidade está bem diferente né vai sair a noite por aí não vai sair a noite por aí é perigoso já é perigoso já antigamente não era né muita morte aqui muito crime muito assalto muito assaltando de dia aqui na cidade infelizmente né lojas tudo tudo infelizmente isso está acontecendo em qualquer lugar do mundo né deixa eu tirar foto com o senhor aqui seu Chico então aí vamos tirar aqui olhando aqui nesse lugarzinho aqui ok está na recordação quando nós tínhamos aí eu tinha esse tamaninho a gente brincava eu lembro que eu brincava dentro do seu do seu estabelecimento ali do seu bar aí com as criançadas muito legal mesmo muito feliz de ter encontrado o senhor e espero poder vir mais vezes aqui espero que tenha essa oportunidade se Deus quiser e dê vida e saúde com certeza muito obrigado esse lugar maravilhoso que tem muitas recordações a Arara na verdade era pra era pra ser olha pra cá Davi era pra ser um 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 orelhão né que já está desativado vamos lá tirar uma fotinha aí no posto de rosa então já vamos embarcar para Portel já estamos indo para o nosso próximo destino essa igreja foi onde a minha irmã mais nova foi batizada e a gente brincava nessa praça aqui muito bacana em frente à igreja já está bastante velhinha a igreja mas está muito legal ainda aqui e aí na frente é o porto aí agora são exatamente três e trinta e três da tarde do dia dezoito chegamos hoje aqui como eu falei pela manhã cinco e meia da manhã desembarcamos aqui no porto e já fomos para o hotel ficamos ali até agora e já vamos para o nosso próximo destino que é a ilha de Portel que fica daqui a uma hora e meia de barquinho acabamos de comprar passadas já vamos embarcar de novo para mais uma nova aventura aí e aqui é é é Portel aqui é Breves que não é uma ilha mas Breves é bem grande e já estamos de partida vamos lá então vamos lá neném o barquinho que a gente vai é esse aqui um barquinho maravilhoso faz o maior barulhão uma hora e meia de viagem olha Luzinho vamos se despedir de Breves amanhã a gente passa aqui com o navio grande em direção a a Belém mas aqui já estamos nos despedindo nos despedindo de Breves a cidade da minha irmã mais nova sempre ouvi falar muito mas muito difícil o acesso para chegar aqui né então vamos lá Luzinha pega o neném para tirar foto aí vamos embarcar nesse barco da quadra aqui agora plena chuva vamos lá Luzinha é isso aí vamos lá Dena Mara vamos lá Luzinha vamos lá Luzinha vamos lá Luzinha vamos lá Luzinha negócio aqui não é brinquedo não Tchau Breves Pois é, aí aguarda ela lá, já falei pra ela aqui, tá? Fala tchau breves! Tchau breves! A gente chegou a montar no barco, mas tá muito cheio, vai esperar outra lancha. Vai esperar outra lancha, porque aí não vai dar outra, ninguém... Já tá aí no lugar, já tá aí no lugar, já tá aí no lugar. Olha a cara da dona Maria, que ela vai na outra lancha. Fica aí na belada, viu, dona Maria? Bota um banho, rapaz. Ó Lua, bota uma banha aqui, eu deixo. Pera aí pessoal, tá só de marcar, tá? Pera aí. Pera aí. Não é podendo solucionar algo comigo, a gente vai generar uma bola de merda. Amarrar lancha aí pessoal, tem que amarrar lancha. Amarrar lancha, amarrar lancha. Amarrar lancha, amarrar lancha. E aí, ó, amazônia, o caixinha é do que esse carro. A gente faz o carrinho. Antônio. Amarrar lancha, amarrar lancha. Amarrar lancha, amarrar lancha. Amarrar lancha, amarrar lancha. Aqui, Santa Cruz. Vamos agora. Puta uma hora. Vamos ver aqui nesse barulhão aqui, deve ser uma coisa, viu? Vamos ver aqui nesse barulhão aqui, deve ser uma coisa, viu? Amarrar lancha, amarrar lancha. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui em Portel. Agora que nós chegamos. E aí E aí E aí E aí E aí Andando pra ir na pousada E aí 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 Legenda Adriana Zanotto